Salve, galera! Estamos aqui com o Rogério Minotoro. Rogério, a gente não se falou desde a luta com o Patrick Cummings. Como é que foi a emoção aí de voltar lutando em casa com o apoio de toda a torcida e, porra, 45 mil pessoas gritando o teu nome? Pô, cara, foi muito bacana. Eu acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. Já tinha lutado, assim, pra muita gente, assim, só na época do Japão, mas lutar no Brasil com a torcida brasileira do nosso lado, assim, é diferente. Parecia o tocodome, parecia o tocodome cheio, porque o ginásio, ele é quadrado, então as pessoas ficam em cima, né, do octógono ali, em cima da arena, a voz, assim, uma pressão muito grande. Com certeza, eu acho que os adversários sentem essa pressão e, pra mim, a motivação pura, né, tá em cima, tá junto com a torcida ali entrando. Então a sensação foi inexplicável, cara. Quem diria você, um dos maiores rivais dos tempos da chutebox, brasileiro em top time, né, cara? Eu fiquei chocado, a gente vinha conversando até aqui em off, né, eu, o Gleidson, o Léo, a galera do PVTU ficou bem chocada, que, assim, quando você entrou pra pesar, não dava pra sentir diferença do apoio da torcida dos caras que treinaram na chutebox, o Verdun, o Shogun, a Cris Ciborgue, pra você ali. Isso te impressionou, o apoio da torcida curitibana a você? Pô, foi bacana, realmente. Eu já peguei, né, muita rivalidade ali da chutebox com a BTT, já fui lá muito no Meca, teve uma luta que marcou bastante, a luta do Jucão, que era nosso, né, da BTT, com o Anderson Silva. Então a gente pegou uma época de muita rivalidade, então tinha a rivalidade dos nazos, tinha a rivalidade depois da luta ali, então a gente já sentiu essa pressão. E dessa vez, não, é diferente, o esporte mudou, tinha a galera bem mais com outra mentalidade, é brasileiro, de torcer junto com os brasileiros. O pessoal de Curitiba abraçou muito o UFC, foi impressionante, assim, dessa vez, como o UFC foi divulgado lá na cidade, o tanto que eles esperavam. Eu tenho certeza que o UFC vai se firmar ali em Curitiba, como todo ano, um calendário ali. É um evento mais caro, né, mas eu acho que vale a pena eles fazerem esse evento lá. Então dessa vez eu senti o clima diferente, o clima amistoso e da galera torcendo mesmo a favor da gente. E agora reza a lenda, né, o teu irmão tá trabalhando no UFC, agora ele confirmou na transmissão do combate que o próximo evento vai ser em Brasília, dia 24. Você acabou de lutar em Curitiba, Brasília daria certinho aí pra você descansar do teu camp e começar novamente o treinamento. O que você acha da ideia, Rogério, de voltar aí a lutar, né, voltar, quer dizer, como você bem disse, que você queria lutar mais em 2016 e fazer aí sua segunda luta no ano, em 2016, novamente no Brasil, em Brasília? A ideia é boa, né, a ideia é boa. Eu machuquei um pouquinho meu joelho agora nesse UFC agora, nesse último UFC, tomei um chute no joelho, mas tô tratando, eu tô querendo agora ficar 100% agora pra poder ver se pintar uma oportunidade, se me cogitarem em meu nome e me chamarem, tá 100% aí pra poder pegar uma oportunidade como essa. Então, tô full time, fisioterapia agora, tô treinando mais a parte de boxe, parte física, treinando um pouquinho menos aí o jiu-jitsu, só mais posição pra poder ver se eu recupero o meu joelho aí a tempo de se pintar uma oportunidade agora de lutar em Brasília. Algum, se você pudesse escolher aí, fala uns nomes que fariam sentido aí que você gostaria de enfrentar nessa divisão. Você que agora é o décimo, né, continua muito bem na divisão depois dessa vitória sob o Patrick Cummings. Tem algum cara assim que você pensa, ou alguns nomes que você pensa em enfrentar? Na verdade, assim, eu queria duas revanchas, né, eu queria um revancho contra o Shogun e um revancho contra o Ryan Bader. Acho que foram duas lutas bem parelhas ali que, pra mim, eu não fiquei satisfeito com o resultado. E tem muita gente na categoria, vão dar uma olhada, assim, e com certeza tem outros adversários aí entre os 10 do ranking. Então, me interessa mais agora estar lutando entre esses 10 do ranking pra poder me posicionar melhor na categoria. E como é que tá tua vida agora em termos de treinamento? Como é que foi esse primeiro camp sem o apoio do teu irmão, né, teu parceiro eterno aí, que agora tá aposentado? Como é que foi esse camp? Como é que tá sendo a vida do Rogério, profissional, sem a parceria do Rodrigo aí diária? É, o Rodrigo tem trabalhado bastante no UFC, né, ele passa praticamente a semana toda lá em São Paulo ali, trabalhando no escritório do UFC com o Geovânio. É diferente, né, a gente tava acostumado todo dia, a gente bora no mesmo prédio, vim junto pra academia, saí junto ali, participar do mesmo camp. Mas agora eu tô adaptando, tem uma equipe forte aí por trás, né, o Rick Monstro tem me ajudado bastante, o Wander, o Erivan, os outros atletas aqui do CT, tem muita gente boa aqui, o Branjão e os outros atletas, o Pedro Pesato vem treinando comigo, a gente tá adaptando os treinamentos. Tinha muito treino bom do jiu-jitsu realmente com o Rodrigo ali, é bastante qualidade, os dois pais também, a gente tava sempre fazendo junto. E agora eu tô adaptando, tô andando essa adaptada aí pra poder ver se eu consigo fazer o Kip bem aí, sem o Rodrigo, né, mas ele é um cara que tá sempre junto, quando pode, mês passado, mês antes da minha luta, ele teve a oportunidade de passar aí umas três semanas, as três últimas semanas comigo, viu o treinamento, participou do treinamento, gostou bastante de como eu tava e me deu bastante confiança.